Se da maneira mais simples que a vida se manifesta em coragem, a pergunta é Por que eu e você vão ter medo? Entendeu? Chá! Puletada do bem em todo o mal. Por que a gente vai ter medo? Por que nós vamos ter medo de manifestar a nossa luz? Por que a gente vai ter medo de abraçar o nosso destino? Por que nós vamos ter medo do amanhã? Nós não podemos viver com medo. Se a gente vive com medo, o medo de ter medo já é medo e já destrói a vida, não é? Então é a história da coragem, gente. Olha que interessante. O que é uma pessoa corajosa? A pessoa corajosa é aquela que age apesar do medo. Ter coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. A palavra coragem vem do latim cordis, que quer dizer coração. Sabia disso? A mesma estrutura etimológica da palavra coragem, coração, vem do latim cordis. Então é a ação pelo caminho do coração. Então a pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo, que não tem problema. Não, todo corajoso é um medroso que dá o passo adiante. Qual a coisa mais linda? Claro, todo corajoso é um medroso que dá o passo adiante. Você acha, por exemplo, que quando um gigante da alma faz uma obra maravilhosa? Estou pensando aqui no caso do Chico, especificamente agora. Quando Emmanuel chega para ele e fala, olha, nós vamos lá no início da jornada, do Pedro Leopoldo, do Chico Novinho. Olha, nós temos um compromisso inicial de 30 livros. Vem com essa conversa, né? Depois mais 70, para fazer 100. Depois vamos continuar. O Chico não tinha a menor ideia do que ia acontecer, do tamanho que a sua obra ia alcançar, do rastro de luz que ia deixar depois que ele desencarnasse. Mas ele teve que ter coragem.